Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estou de volta! Pessoal, várias coisas aconteceram aqui. Até esse cenário, vocês vão ver que está igual, mas não é o mesmo lugar, tá? Tem que mudar aqui de quarto, várias coisas aconteceram nesse meio tempo de duas semanas. Então caiu a quantidade de vídeos do canal. E se vocês quiserem, eu posso fazer depois um vídeo aqui do novo Game Room, tá? Eu até acho que está um pouquinho mais de eco que o normal. Pessoal, então, nesse vídeo aqui nós vamos consertar, na verdade, nós vamos fazer um AVMOD no Atari do nosso amigo Danilo, que é novo no canal. Manda um abração para o Danilo. Pessoal, é o seguinte, esse AVMOD é um AVMOD no molde Pau M, como ele pediu para mim, mantendo em Pau M, cara, a imagem fica linda e é um AVMOD bem fácil e rápido para fazer. Então se você quiser fazer em casa aí, pega, olha certinho, não é difícil de fazer. E se você quiser mandar para mim aqui também, para assistência, que está aqui embaixo do WhatsApp, está aí, pessoal, a gente conversa e eu faço para vocês também. Pessoal, lembrando que eu estou meio atraso na resposta no WhatsApp com essa correria que foi essas duas semanas aqui. Depois eu conto em live e tudo certinho para vocês. E se vocês quiserem, não esqueçam de deixar no comentário para mostrar aqui o novo Game Room. Ficou um lugar um pouco menor, mas ficou bem bacana também, tá? Vamos parar de enrolar, vou mandar um abraço para os três membros do canal. É o nosso amigo Thiago Quintal, o ouço charadeiro Thiago Alves e também nosso grande amigo Paulo Estevam. O Paulo já mandou alguém para assistência aqui, beleza, pessoal? E se você quiser se tornar membro do canal, é baratinho, é R$7,99, está aqui embaixo. É só clicar ali, seja membro. Ajuda demais o canal, além de ter várias vantagens, como participar do grupo do WhatsApp, ganhar um abraço aqui no canal e outras coisas, exclusividades aí que você vai ter só sendo membro, tá? E se você ainda não for aqui no canal, não perca tempo, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e não se esqueça de deixar o comentário bacana aqui embaixo e ativar o sininho. Vamos parar de enrolação, vamos lá ver esse remode rápido, fácil, que fica sensacional. Vamos lá então, vamos lá galerinha! Galerinha, nós estamos com essa monstruosidade, olha o tamanho desse console, um clássico do clássico dos clássicos, um Atari 2600, Polivox, tá? Está faltando a etiqueta aqui embaixo, mas é um Polivox e nós vamos trocar os capacitores dele, que é principal já, mesmo ele estando, se você passar um capacete aqui está dando legal, mas é bom trocar. E também nós vamos fazer o sistema do AVMOD nele, nós vamos passar ele para o AV, né? Então, eu vou usar esse cabinho aqui. Vamos aqui abrir, depois eu vou mostrar para vocês o que é necessário para fazer esse mod. Esse é um mod bem simples que eu faço aqui, que tem uma qualidade de imagem muito boa e você vai usar muito poucos componentes, tá? Então, vamos começar a abrir aqui o console. Lembrando que esse console, ele foi desenvolvido para trabalhar em PAL-M, tá? Então, nós vamos manter e limpar o M. Isso aí que é uma coisa que eu gosto de fazer no Atari. Pode ser até que alguém aí nos comentários fala, não, né? Tinha que passar para a MPC. Cara, eu faço esse mod de AVM há um bom tempo. Já, cara, já fiz uns 40, 50 desses aqui. E todo mundo que pega, adora. Então, é uma dica simples aí, um vídeo legal, diferente aí, que qualquer um consegue fazer. É, tem que ter um pouquinho mais de experiência na solda, mas não é nada tão difícil. E o resultado é muito bacana. Cadê o parafusinho? Está aqui ainda. Vamos aqui. É difícil o enquadramento aqui, porque ele é bem grande, pessoal. Vamos aqui soltar. Se não, soltar esse parafusinho agora. Vamos, então, soltar a parte de cima. É para sair com bastante facilidade. A placa está vindo junto. Então, aqui, tirar a carcaça. Vamos soltar aqui o plug RF para a gente chegar na placa. Então, vamos aqui agora soltar essa estrutura metálica. Não são todas que tem, tá, pessoal? Mas, a gente vai... Vou mostrar para vocês. Não são todos os atalhos que vêm com essa estrutura. O meu mesmo, a gente não veio. Pegou uma dica de bico. Vai ter aqui uma... Para você poder deleitar aqui, ó. Pronto, aqui nós estamos com a placa. O que, mais ou menos, eu vou esperar o seguinte, a gente vai fazer aqui. Primeira coisa, tira essas arruelas de borracha aqui. Ah, essa tem que estar bem presa. Eu vou nem tirar. Essa aqui está bem presa. Algumas, elas ficam caindo. Para você não perder, você tira. Essa aqui, a gente não vai precisar. O que a gente vai fazer, simplesmente, a gente vai tirar esse RF fora. Eu vou manter a placa da transcodificação aqui, tá? E eu vou tirar vários componentes aqui, que eu vou mostrar para vocês um a um, tá? Ou até melhor, eu posso mostrar... Ou tirar e mostrar para vocês qual que eu tirei. Não sei, vai ficar mais fácil no vídeo. Esse capacitor nós vamos trocar. Então, vamos pôr um novo de 2200 aqui. Pôr um capacitor. Lembrando que o lado negativo é aqui, o positivo é aqui, tá? O que mais a gente vai fazer aqui? Vamos por partes, então. Não adianta a gente querer se apressar tanto assim. Vamos trocar esse capacitor. Primeira coisa, trocar esse capacitor. A gente já resolveu. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Deixa eu pôr um desse aqui no lugar, ó. Tá? Então, lembrando que o positivo, pessoal, está aqui, para quem está olhando pela câmera, aqui para cima, tá? Então, vamos tirar aqui o capacitor. Você vai olhar que um terminal é esse terminal. E o outro terminal é aqui, ó. Tá? Beleza? Então, vamos aqui. Com o sugador. E com o ferro de solda. Vamos dar aqui o capacitor antigo. Você já percebe, olha só. O tanto que já esquentou, que você vê que tem um anelzinho aqui. Esse anelzinho é onde era esse termo retrátil aqui. Então, ele recuou. E você já vê um vazamento aqui, já. Tá vendo? Esse capacitor já não tem mais vida útil. A gente vai colocar um capacitor novo. Tem que fazer um malabares aqui, porque esse capacitor não tem um terminal tão grande que nem o outro. E se você olhar aqui na placa, vai estar o positivo aqui para você saber. Então, você vai vir aqui, ó. Você vai medir a posição. Vamos fazer uma esquema diferente. Vamos tombar aqui. Ficou bem bacana, assim, deitadinho, né? Veja como que o capacitor evoluiu, né? Ele é bem menor que o outro capacitor. Então, primeira etapa já feita. Primeiro capacitor elétrico já trocado, tá? Que é essencial trocar esse capacitor. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse RF fora. E depois vamos tirar esse capacitor aqui também. Então, esse RF a gente não vai usar mais, tá? A gente não vai usar mais. Vamos tirar ele fora. Lembrando que ele vai ter aqui, ó. Alguns pontos de solda bem característicos. Nós vamos também cortar essa trilha aqui depois. Vamos lá, soltar esse bolo de solda. Isso aqui se trata de uma placa, pessoal, de 1984, tá? Então, galerinha, nós tiramos aqui esse RF, tá? Tem que ir bastante devagar se conseguir tirar aqui, porque é bastante solda. Já soltou. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que cortar, pessoal, essa trilha aqui, ó. Vamos cortar essa primeira trilha. Tá vendo aqui, ó? Essa trilha aqui nós vamos cortar. Você pode pegar simplesmente, pode ser um canivete, ou o que for. Você vem aqui e começa com a meia trilha, ó. O primeiro passo é feito, tirar do RF. Então, já cortamos aqui. Agora, a gente vai começar a tirar os componentes. O primeiro componente vai tirar o RF, que nós já tiramos. Vamos tirar, então, agora o R17. Vou mostrar pra vocês onde está. Vamos tirar esse aqui, que é o R17. Vamos tirar o R49, que está do lado, os dois resistores, tá? Vamos tirar também o R41, que está aqui. É o R, não é o C. E depois vai tirar o C41. E também vamos tirar o C46, que é esse aqui, ó. Tá? E vamos tirar também o C45. O que eu vou fazer aqui? Então, eu acho que é mais fácil eu tirar e mostrar pra vocês depois. Então, vamos recapitular o que nós vamos tirar aqui. Tiramos o RF fora, tá? Vamos tirar também o R17, que é esse aqui. O R49, que é esse aqui. Vamos tirar o R41, que é esse. O C41, que é esse. Tá? O C46, que é esse. E o C45. Daí, eu vou explicar pra vocês que nesse C41 aqui, ó. Onde vai ser o áudio. O C41, você vai colocar um capacitor de 10x16. E no C46, onde vai sair o vídeo. Vamos fazer o seguinte agora. Então, eu vou tirar esses componentes, que eu falei pra vocês. Depois de tirado, eu vou mostrar pra vocês qual que foi tirado. E a gente vai fazer aqui o esquema. A gente vai precisar também, pessoal, desse componente aqui, que eu acabei não falando pra vocês. Tá? Que é o BC548, que vai ser colocado aqui no RF. Mas eu vou esperar pra vocês, se não chegar a hora. Então, vamos lá. Vamos agora, então, tirar esses componentes e já volto. Então, galerinha, nós tiramos o que aqui? Vamos mostrar de novo, pra poder entender o que você tá fazendo aí. Nós tiramos o RF fora, o C46, o C45, o R17, o R49, o R41 e o C41. E também, cortamos a trilha aqui atrás, tá? Então, agora, vamos começar a fazer a instalação. Você vai colocar um capacitor aqui, no C41, um capacitor de 1x16 ou 1x50. Então, eu vou pôr aqui um capacitor aqui. Aqui, esse vai ser no C41, tá? E o negativo, pessoal, é pra baixo. Então, esse aqui é um capacitor, ó. De 1, tá? No microfiber, o negativo pra baixo. Vamos colocar aqui, ó. Beleza, primeiro capacitor já colocado, tá? E agora, a gente vai pôr no R41, a saída de áudio. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer. Você pode fazer de outra forma também. Acorda esse terminal aqui, encorda esse aqui. E eu gosto de fazer, tipo, uma ponte. Eu pego um terminal que nem esse aqui. Dobro ao meio, tá? Esse é como eu faço, tá? Você não é obrigado a fazer dessa forma, beleza? Isso é bem claro pra você. Você pode fazer da forma que você quiser. Você vai colocar um borne aqui. Esse é o jeito que eu gosto de fazer. Você vem aqui, dobra aqui, aperta bem. E vem aqui e posiciona aqui no R41. Um filamento que eu fiz uma guardinha. Por quê? Aqui, pessoal, eu vou soldar o fio de áudio depois, tá? Então, aqui, ó. Você pode ver. Ficou como se fosse um suporte pro fio. Beleza? Deu pra entender? Agora, a gente vai fazer o quê? Aqui no C46, eu vou fazer o mesmo procedimento que vai ser o vídeo, tá? Só pegar um terminal. Terminalzinho aqui pra gente fazer. Então, nós vamos fazer aqui o procedimento de AVMOD bem simples e que dá um belo resultado pro seu Atari aí, pro Olivox, tá? Então, Neto, eu quero fazer um AVMOD simples, fácil. Você tem que imaginar um pouquinho só na questão de solda, pessoal. Então, beleza. A gente já colocou aqui. Eu falo as duas ancoragens. Eu falo ancoragens. Você pode falar outra coisa também. As duas ancoragens. Onde vai ficar os fios, tá? Aqui a gente vai encher de estranho e depois fica supimpa, tá? Agora, a gente vai usar o BC 548. Soltar ele bem assim, dessa forma. Nesse caso, eu comprei. Guardar, né? Porque isso aqui não é tão baratinho, não. Não tá tão fácil de achar. Você vai colocar a escritura dele, a parte escrita pra baixo, tá? E você vai colocar aqui no 345, ó. Aqui assim, dessa forma aqui, ó. Vai colocar, tá vendo, ó. Vamos agora, então, só cortar os restos terminais aqui. Mais um procedimento feito. E agora, pessoal, nós vamos fazer a parte que é a solda do fio. Basicamente, teu AVMOD já tá pronto, tá? Já tá pronto teu AVMOD aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos pegar o cabo. Porque eu não sou adepto, pessoal. A gente fazer o sistema de furar a carcaça e colocar... RF, aqui no caso do Atari, tá? Que é uma ajuda de ação. Então, a gente vai usar o quê? Nós vamos usar só o áudio e o vídeo. E vai ser o amarelo e o branco. O vermelho nós vamos cortar fora. A gente não vai usar o vermelho, porque ele é um game mono, tá? Você pode duplicar o sinal se quiser, mas eu acho que não há necessidade de fazer isso. Então, nós vamos cortar aqui. Onde a gente não vai usar. Tá até dó, né? Mas vamos cortar, ó. Beleza? Uma dica. Uma dica importante. Se atente. Que é... O fio tem que passar já pela carcaça. Tá? Então, a carcaça tá aqui, ó. O fio tem que passar por aqui. Depois você não consegue passar os terminais por aqui, ó. Tá? Como o fio é longo, o que eu faço normalmente? Eu venho aqui e passo o fio. Tá? E deixo a carcaça guardadinha no canto, que ela não vai atrapalhar a gente. Então, aqui... E aqui a gente vai colocar o vídeo e o áudio, tá? Mas pra teste, pra vocês verem aqui... Vou trocar esse capacitor aqui. Vou trocar já, tá? Eu esqueci, mas vou trocar já. Ó. Ó. Olha como que a imagem ficou bonita, tá? E a gente tem aí um... Essa TV de LCD, a imagem, ela... Tá em baixa resolução pra ela. Mas a imagem ficou muito boa assim mesmo no LCD. Então, vocês viram que funcionou? Então, pessoal. Até esse ponto aqui, já tá feito o AVMOD. Agora, existem melhorias que podem ser feitas. Eu vou ensinar uma melhoria pra vocês fazerem aqui. Pra dar uma melhora na frequência do sinal. Tá? Se você não quiser fazer da forma que eu tô fazendo agora, de manter o MPO M... Ah, né? Eu quero manter o MPO M, não sei o quê. Eu gosto de manter o MPO M pra manter a originalidade da placa Polyvox. Tá? Mas você pode também aí querer passar ele pra MPO M. Então, você pode passar ele pra MPO M, remove essa parte e troca o cristal. Tá? Então, não tem segredo. Você vai fazer o quê aqui? Eu vou fazer um sistema de verdadeiro, tipo uma filtrada na frequência. Esse capacitor deve ligar direto no CI. Então, aqui... Se você tirar esse capacitor do C44, ele fica branco e preto. Você tem uma ideia. Você vai fazer o quê aqui? Você vai ligar um resistor de 1K e um capacitor de 22 pico-farad. Que é um capacitor cerâmico. Eu já fiz a ponte aqui. Então, tá aqui, ó. O resistor de 1K e um capacitor de 22 pico-farad. Tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai soldar o resistor aqui nesse capacitor no C46. Pessoal, você vai fazer o barulho de passarinho. E você vai soldar esse capacitor direto aqui. Então, aqui, pessoal. Isso aqui é como se fosse um filtro. Ah, detalhe. Isso aqui não fui eu que desenvolvi, tá? Isso aqui, quem me ensinou há uns anos atrás, foi o nosso queridíssimo amigo Arnaldo do Mundo 4K. Ele que ensinou pra fazer isso aqui. Então, o mérito dessa ponte aqui não é meu. É do nosso amigo Arnaldo, tá? Cuidado pra que não encoste aqui nesses resistores. Então, aqui não vai ter perigo. Mas, tô avisando, não deixa ele baixo pra encostar. Tem que te fazer uma filtragem. Então, teoricamente, já tá pronto aqui o AVMOD. Então, você pode... Eu troquei o capacitor aqui também, tá? Você pode parar por aqui. Que eu acho que a imagem ficou sensacional. E lembrando que é um console de baixa resolução, tá? Então, não espere um resultado 4K, porque não tem o que fazer, tá? Ele tem a sua limitação de fábrica mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui soltar aqui a fonte, que não tava ligada a tomada. Essa tá ligada aqui. O controle que eu pus pra teste. E vamos agora colocar a placa metálica no lugar, né? Porque, além dela ser como um isolante, né? Ela vai ser como se fosse um... Na realidade, até uma função aqui, pessoal, de... Pra limitar ruído no RF. É a primeira parte. Mas vai melhorar também o aterramento da placa. Então, ela é... Pô, essa aqui é massa. Não são todas as que vêm, tá? Todos atalhos que vêm com essa placa. São poucos nacionais. Os americanos, quase todos vêm, tá? Beleza. Já colocamos aqui a estrutura metálica de proteção. Vamos puxar aqui... O AV, né? Lembrando, pessoal, que eu fixei... O cabo AV aqui, tá? Dá pra vocês verem aí. Pra uma maior resistência. Na questão do... De alguém puxar o cabo lá. Tá? Então, tem que pensar nisso também. Beleza. Encaixadinho certinho. Vamos agora... Por os parafusos. Lembrando, pessoal, que essa placa... Tá bem bagunçada aqui a bancada. Tem bastante coisa aqui. Lembrando que essa placa aqui é uma das primeiras placas da Polivox, tá? É... Ela... Depois foi... Ela foi evoluindo e foi perdendo muitos componentes. Isso aqui é fonte externa. Outros já são fonte interna. Mas ficou, cara, top mesmo, viu? Muito bom. Eu curti o resultado final aqui. A gente vai testar na Sony Vega, que seria... Eu acho que... Na minha opinião, na TV de tubo a imagem fica... Cara, fica linda. Linda. Na TV de SD fica também, mas na de tubo fica sempre melhor, né? Game retrô na de tubo... Eu não acho... Que nada chega a ficar tão bom, cara. Então, aqui... Passar um silicone. A gente vai usar um silicone Monza em gel, tá? O outro... Tá em falta na região. Então, esse aqui é o mesmo resultado. Porém, é mais caro, né? Tá aí o nosso game já finalizado. Vão lá comigo na TV testar? Vão lá. Galerinha, estamos de volta com esse lindo Atari. Já tá testado aqui atrás de mim já, com a V-Mod. Pessoal, eu tô morrendo de cachorratinho no fundo, não teve o que fazer, caso do horário. Beleza? Pessoal, se você quiser mandar o item pra assistência, está aqui no nosso WhatsApp, tá? Vamos aqui testar. Eu vou testar de lado, vamos pro outro lado com vocês hoje. Eu vou pra cá. Por quê? Agora é legal vir na TV de tubo. Ela se deve funcionar normal, mas de tubo fica impressionante, tá? Tô com o jogo aqui do Polo Imposition. Vamos ligar ele aqui agora. Apertar pra começar o jogo. Olha isso, pessoal. Pessoal, eu pedi pra vocês, se vocês ainda não forem no canal, pra se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e não se esquece de deixar o comentário bacana aí embaixo, tá? E se você quiser se tornar membro, é baratinho, ajuda bastante o canal e tem acesso a conteúdo exclusivo, tá? E fora o grupo do WhatsApp, que é top demais. Opa! Olha só, pessoal, como que fica impressionante a imagem, tá? Ele tá em Pau M, como o próprio amigo dele não pediu pra mim, tá? E tá com a imagem de alta resolução. Então, uma TV aí que seja Pau M funciona normalmente, tá? Olha aí, pessoal. Top, top, top. Então, ele funciona em todas as televisão moderna e antiga. E a bacana de manter ele em Pau M, no caso foi esse o motivo, é que as TVs antigas, de tubo, que já tem entrada a ver, mas é simplesmente pra um M, tá? Então, ela funciona colorida essas TVs também. Então, ficou bem bacana, ficou um visual bem legal, tá? Deixa eu desligar aqui. Vou pegar o outro jogo. Pessoal, desculpa, o barulho de cachorro latir. Tá complicado hoje aqui, tá? Vamos aqui, então, pegar um outro jogo de testar, pra vocês verem também. Olha lá, Pitfall. Pitfall, né? Olha lá, perfeito, tá, pessoal? Eu jogo controle de Master System, tá? Eu acho muito mais gostoso pra jogar. Então, é isso, pessoal. Ficou bem bacana. Funciona perfeitamente, tá? Dá um sistema de avemode bem simples e dá um resultado muito bacana. Opa, eu não vi o negócio ali. Bem bacana mesmo, tá, pessoal? Olha, ó. Olha, ó. Ixi, que pulo aqui mesmo. Pronto, é isso aí. Galerinha, muito obrigado por assistir o vídeo por ter aqui. Um abração e... Falou, galerinha! Olha, ficou lindo, hein? Olha que imagem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.